Olá, gente! Boa tarde! Mais um dia na minha cozinha, mais um dia de salada e mais um molhinho diferente que eu vim mostrar pra vocês. Hoje eu vou fazer uma salada, vou colocar, não vou colocar todo esse pepino, vou colocar só um pedaço dele, uma cenoura, todos esses tomatinhos, outra vez um pedaço da maçã vai na salada, outro pedaço vai no molho e esses dois talos aqui de aipo, eu não sei ainda direito se eu vou colocar um tanto na salada, um tanto no molho ou todo ele no molho ou não sei ainda, eu vou decidir. metade de um limão, quando sobra metade de um limão, aí eu coloco esse plástico filme, torço bem e deixo assim na geladeira e ele conserva bem. Vou colocar, então assim, no molho eu vou colocar metade da maçã ou um quarto da maçã, metade do limão, um abacate pequenininho, esse tava até desconto, ó, 50% de desconto. Esse aqui é aquele tilho, né, que é assim, tem gente que chama de aneto, anis, e vou colocar um tanto assim de, como chama isso aqui mesmo? Gente, às vezes me sobe as palavras, espinafre. E a coisa mais importante, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá aqui pra trás, ó. Aqui nesse canto meu da cozinha, aí assim, a coisa mais importante que eu vou colocar na minha salada hoje vai ser o brotinho de alfafa, tá vendo? Já tá, já tá quase, já tá pronto pra comer hoje. Esse aqui, é, esse aqui é um brotinho que chama, ah, como chama isso aqui? Feno grego. E aqui, é, é alfafa, mas ainda não tá pronta, vai ficar pronta daqui uns três dias só. E esse aqui é feno grego, que também vai ficar pronto só daqui uns três, quatro dias. Aqui, é, ah, agrião, eu acho que chama agrião esse aqui. E ali atrás, não sei se dá pra ver direito, ali é grãozinho de trigo. Pronto. É grãozinho de trigo que tá, é difícil, gente, segurar a câmera e mostrar pra vocês. Pronto, focalizou. Ó lá, esse é grãozinho de trigo que ainda tá crescendo. Depois ele vai chegar a uma altura, assim, de uns 10, 12 centímetros, aí eu corto pra cortar isso. Ai, caiu a tampa lá atrás. Pera aí. Eu preciso de um cameraman aqui. Pronto. E aqui embaixo, não sei se tá dando pra ver, aqui embaixo eu tenho uma pendinha, tá vendo? Então, é, aquele, aquela sementinha de feijão mung, mung verde. Essa aqui eu cubro, assim, com um pano meio úmido, porque o ar aqui, ele é tão, ele é tão seco, que resseca muito mais rápido os, os meus brotinhos. Eu já fiz vários, ahm, vídeos de como brotar sementes em casa. Mas, é, mas eu vou, eu acho que eu vou fazer um vídeo também de novo, só sobre isso. Porque os outros vídeos que eu fiz, tava com uma qualidade do sol muito ruim, e eu vou, eu vou mostrar. Mas, só pra vocês terem uma ideia, eu costumo colocar, tá vendo? A janela tá ali. Esse, esse é o canto da janela. Então, aqui, entra luminosidade, mas não chega a bater sol, né? E isso é ideal pros, pros brotinhos. Não pode bater sol, senão, é bom que tenha alguma luminosidade, nem precisa ser muito. Mas, não pode bater sol de jeito nenhum, senão queima. Então, vamos mostrar o molho de salada. A salada, por si só, já tá pronta. E, a salada, claro, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, põe o que você quiser. É a sua salada. Agora, vamos pro que interessa, que é o molho. O molho, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse pedaço de maçã. E, vou colocar o talo do aipo. No final, eu acho que eu vou colocar um só. Bom, acho que eu não vou colocar dois, não. Vamos ver. Suco de meio limão. Vou colocar bastante desse tilho aqui. Assim. Não tá muito bonito esse abacate, mas eu vou colocar... Tem que tirar um pouco essa parte aqui, escura dele. Vai lá. Eu acho que eu vou colocar só metade do abacate no molho. E a outra metade, eu vou colocar na salada, porque eu gosto também de uns pedaços de abacate. Isso é pra vocês verem que eu vou decidindo assim, vou decidindo conforme eu vou fazendo. Não é que tem uma receita. As coisas, muitas vezes, assim, a cozinha crudífera, ela é gostosa por causa disso. Você vai decidindo na hora o que você vai fazer, como é que você quer fazer. O que é que você quer colocar. Se alguma coisa tá demais ou tá de menos. Vamos ver. Esse grotinho, eu já vou poder colocar bastante dele aqui. Assim, pode apertar bem. Assim. E o outro resto, eu vou colocar um tanto na salada e ainda assim vai sobrar. Hoje à noite, eu vou fazer um smoothie pra mim e vou colocar o resto desse... Dessa alfafa no meu smoothie. Comendo, assim, os brotinhos germinados, gente, isso aqui é uma... É assim, é genial, porque você conserva muito mais os nutrientes. É uma coisa que tá viva, tá crescendo ainda. Até hoje à noite, isso aqui vai crescer ainda mais, vai juntar ainda mais nutrientes. E ele tem, assim, uma quantidade de nutrientes muito mais elevada do que a comida normal, assim. Por exemplo, o brotinho de brócolis, né, que é o que eu mais gosto. O meu brotinho preferido é o brotinho de brócolis. Então, quando eu faço o brotinho de brócolis, ele tem, assim, 400, 300, 400 vezes mais nutrientes do que o brócoli pronto. Né? Mesmo sendo cru. E é muito fácil de você comer brotinho, porque você coloca no molho, coloca na salada e é gostoso, é docinho. As crianças gostam. Isso aqui é uma coisa super gostosa de fazer com criança. Então, vamos lá. E nem sei se vai caber muito do espinafre. Eu acho que eu vou ter que bater primeiro um pouco, pra depois colocar um pouco de espinafre. Ah, antes disso, eu vou colocar um pouco de sal. Coloco duas colhercinhas dessa aqui, que é uma pontinha de faca só. Eu ponho um pouco de sal, porque a comida já é tão gostosa, né, não precisa de tanto sal. Vou colocar, dessa vez eu vou colocar cebola em pó. Vou colocar um pouco de cebola em pó. Um pouco de alho em pó. Normalmente, se você tem... Se você tá fazendo a salada pra duas, três pessoas, coloca a cebola fresca e o alho fresco. E... Mas como eu sou sozinha e a minha salada é pra uma pessoa só, é melhor colocar só um pedacinho. Só um pouquinho do alho em pó. E aí eu vou colocar a pimenta caiena, porque eu amo pimenta. Que é aquela... Acho que é parecida com aquela malagueta que a gente tem no Brasil. E vou colocar um pouco de água. Pra ajudar a bater. Pronto. Eu acho que nem vai caber o espinafre, gente. Eu que sou muito gulosa. Só um pouquinho. Vamos fazer caber um pouco de espinafre aqui, porque eu quero ele bem verdinho. Gente, não vai caber muito não. Mas tudo bem. Nem que seja só um pouco. Tá extravasando, tá? Olha, gente. Tá extravasando. Esses... Esses mixers todos, eles sofrem na minha mão, porque eu... Eu gosto de encher bastante. Ficou perfeito. Ficou super gostoso. Esse molho aqui, eu vou... É mais ou menos uma xícara e meia. E eu vou colocar ele inteirinho nessa salada. Vou colocar um pouco, vou comer a salada, aí eu coloco mais, aí eu termino de comer. E... E a maioria dos nutrientes estão no molho. E quase que... A única gordura que tem aqui é o abacate. Né? Você vê que eu não coloquei azeite de oliva, não coloquei óleo, coloquei pouco sal. Tem um pouquinho de pimenta e um pouquinho de temperinho em pó. Que é cebola em pó e alho em pó. Fora isso, não precisa. Já fica... Pra mim já é uma refeição completa. Só assim. Desse molhinho. Se você gosta de assistir sempre os meus molhinhos aqui, eu vou postar mais. Porque eu faço isso todo dia e cada dia fica um molho diferente. E eu não faço assim com receita. Eu faço mais ou menos a olho, vou montando a receita conforme vou fazendo. Tá bom? Olha, deixa eu mostrar pra vocês como ficou super cremoso, gostoso. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim. Se inscreva aqui no canal. E volte aqui sempre com frequência pra ver meus molhinhos. Cada dia eu faço um. Toda vez que eu puder mostrar, eu mostro aqui, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.